Olá pessoal, tudo bem? Tá vendo aqui o celular? Esse sensor conectado, isso aí é a função Smart Slide Entendeu? O que eu tenho que fazer? Em vez de eu clicar nela e sair Eu vou aqui no sensor Nesse sensor Pulo pra cima Toda vez que eu fizer isso Eu tô ganhando Observe que eu tô aqui na função É Epsilo O que eu vou fazer? Vou sair aqui, vou abrir o app Agora eu vou Ganho instantâneo É Nos seis parceiros Epsilo Vou verificar uma oferta No Twitter Como é que isso funciona? Por exemplo No Twitter, pessoal, você tem que ter É Uns seguidores E seguir Vamos dizer que vai pedir no dia Quando você verificar O seu Twitter O seu perfil E a sua foto E em um comentário Em um vídeo É Que você postou aí No seu Twitter É Vamos pedir Tipo assim Ah, 20 seguidores E quanto você segue 20 também Por exemplo Ali em cima Apareceu uma oferta Do Twitter Vou clicar lá Ah Vou seguir essa pessoa Vou clicar em cima desse link Vou clicar lá Vou clicar lá Tá pedindo pra eu seguir ela Aqui Clicar no link É Vou seguir a pessoa Aqui ó Entendeu? Agora eu vou voltar Pra Pra verificar Nessa barra aqui Tá vendo? Verde Aqui está o nome O oficial Meu no Twitter Aí eu clico Aqui em cima Aí vai fechar Aqui em cima Apareceu Outro Twitter Agora eu vou dar Só um like Já estou ganhando A oferta Aí eu vou subir Aqui ó Vou aqui Dar um like Tá vendo? Agora eu vou voltar Clicar aqui no verde Vai cair as moedas Carregando Célula lá em cima Não sei se dá pra você Ouvir o barulho Outro Twitter Pra dar o like E ganhar as moedas Então pessoal Dessa forma que funciona Olha eu vou seguir aqui Seja bem vindo Aí na plataforma web No Instagram É No Facebook É Nas plataformas Que você tem aqui Tem que ter tua foto Oficial É O teu perfil oficial Não pode ser fake E eles vão pedir Quantos seguidores Você tem que ter Em cada plataforma São diferentes Tá pessoal? Então voltando aqui Depois eu volto É Vou ver se eu tenho aqui Hum Deixa eu ver Aqui nesse outro Twist Aqui ó Vou ver se tem oferta Aqui Não tem Vê se tem no Youtube Também não tem É assim que funciona Tá pessoal? Aí tem o Facebook Tem várias plataformas Aqui Entrou aqui na rede Fica aí meu grande abraço Sucesso Seja bem vindo aí A plataforma Uau App Fui 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 E aí